E aí galerinha beleza tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao canal mapontes game chegando aí para trazer mais vídeo localizações diárias aqui do GTA online né localizações aí dos traficantes da ganvan e do baú do naufrágio para a data de hoje mano dia 13 de janeiro aí 13 de janeiro sabadão tô gravando esse vídeo pela parte da manhã lembrando que nosso canal aqui sempre traz as localizações diárias em todos os dias pela parte da manhã aqui no canal beleza então se inscreve ativa notificações para você não perder as localizações beleza tô saindo aqui da Los Santos Custom porque eu tava aqui ó vocês tão vendo aí que minha roupa tá diferente da de ontem né galera ontem eu tava com a roupa mais bacaninha agora tô aqui com a roupa vocês sabem né de quem que é essa roupa quem mano se vocês não sabem olha aqui ó esse carro aqui eu acho que diz tudo hein que que a gente pilota Olha aí ó a maluco olha só o carrão do pai aí ó olha esse tá bonito hein cara está bacana aí tô nele aí de agora a pouco ó ó como ficou e galerinha já vamos então para as localizações diárias né lembrando que são três traficantes todos os dias e eles trocam de locais muitas pessoas me perguntam a mas compensa eu vender para os traficantes mano assiste o vídeo aí você vai ver as localizações tá e no final da terceira localização vou colocar o valor total que você vai tá arrecadando aí vendendo seus produtos direto para os traficantes tá vamos lá então para a primeira localização a primeira localização galera você vai vir aqui ó ali tem um salão tá você vai virar aqui ó deixa eu mostrar aqui para você já eu vou tá chegando aqui ó tem esse salão aqui tá é você vai subir aqui ele vai tá na outra rua eu confundi a rua ali na outra rua já apareceu no meu radar esse aqui galera vai ser o primeiro traficante tá ele tá aqui dentro da cidade ainda os outros estão em outras localizações que eu vou tá mostrando aqui ó aqui ó basta você chegar aqui nesse ponto tá aí você vai entrar aqui ó nesse estacionamento ele vai estar aqui atrás tá você pode vir também pelo outro lado esse aqui é o primeiro traficante para a data de hoje só você chega aqui interagir com ele lembrando que para você vender seus produtos é necessário que você tenha esses esquemas tá no caso da verdinha da meta do pozinho e do ácido beleza a localização do primeiro traficante está bem aqui em West Vinewood tá aqui em West Vinewood você vai estar encontrando aqui o primeiro traficante depois que você vender todos os seus produtos para esse traficante aqui você vai tá arrecadando essa quantia que tá aparecendo aí na tela beleza e já vamos lá para segunda localização e no final da terceira vou colocar o valor total que você vai arrecadar vendendo para os três traficantes vamos lá para a segunda localização já o segundo traficante galera vai estar aqui próximo aqui é o ferro velho aqui do deserto de gran cenoura cenoura né que perto do aqui do ferro velho aqui dos aviões ó se você chegar aqui ó sabe que tem esse ferro velho você vai passar aqui para trás dele aqui eu tenho uma casinha aqui atrás toda abandonada nessas duas mulheres aqui às vezes tem outros NPC aqui mas a gente vai falar com essa mulher que tá aqui nesse canto aqui ó essa aqui é a traficante que a gente vai tá vendendo aí os nossos produtos essa aqui é a segunda traficante ela tá pagando bem tá pagando esses valores aqui tá nesses produtos o produto que ela tá pagando melhor é a meta tá e quando você terminar de vender para ela você vai tá arrecadando essa quantia que tá aparecendo aí na tela beleza a localização exata aqui no mapa tá bem aqui ó como eu falei no deserto de grande cenoura 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 sei lá como é que vocês falam tá aqui vai tá a localização dela tá próximo aqui desta loja número 6 tá chegando aqui ó você chegando aqui nessa região aqui nessa circunferência que já vai aparecer no seu radar é só você chegar ali e vender seus produtos para ela beleza e bora lá agora para a terceira localização tá do terceiro traficante por se bora beleza galerinha o terceiro traficante tá chegando aqui em palito tá aqui eu tô vindo aqui ó no palito forest floresta palito perto aqui dessa madeireira você vai entrar para cá como se fosse ali para o teleférico tá a subir aqui do teleférico você vai entrar nessa rua aqui e você basta vir para cá que já vai tá aparecendo aí no seu radar aí ela apareceu agora aqui no meu radar o terceiro traficante aqui na frente aqui na frente tá aqui nesse local aqui onde tem essa estátua do índio ali ó madeireiro aliás né você entra aqui nesse hotel aqui nesse chalézinho e a mulher tá ali em pé ó é aquela senhorita que está bem aqui ó tá só você chegar aqui falar com ela e vender seus produtos para ela ela tá pagando melhor no ácido tá e quando você terminar de vender todos os produtos para ela ela vai tá pagando no total que está aí na tela a localização dela mano tá bem aqui ó como eu disse na entrada aqui de palito você vindo por aqui você vai chegar aqui na entrada ou se você tiver por aqui é na saída de palito tá mas é bem aqui ó tá ponto de referência quando você chega aqui no teleférico já vai aparecer no seu radar aqui a localização dela beleza então essa aí é a terceira traficante quando você terminar de vender todos os produtos para os três traficantes você vai tá arrecadando esse valor que tá aparecendo aí na tela não só então eu acho sinceramente que compensa caso você esteja fazendo sessões e fazendo missões na sessão você passou perto aí desses traficantes e já vende seus produtos para ele e mais uma vez lembrando que você precisa ter todos esses esquemas aí ativos né e com produtos lá para você poder tá vendendo aí para eles beleza e agora galera vamos para a localização aí da ganvan para data de hoje já localização galera da ganvan de hoje dia 13 de janeiro sabadão né tá aqui no terminal pode ver que já apareceu a notificação ali na parte de cima ali do meu mapa aqui ó da minha tela né e ali tá a ganvan aqui na frente agora apareceu ali no radar é só você chegar ali e vender seus produtos ali para os carinha que estão ali tá vender não tô confundindo é só você chegar ali comprar ali as suas armas né caso você queira comprar as armas especiais que tem ali com desconto abastecer aí os suas munições seus colete aqui é mais barato na ganvan tá do que lá na própria Amunation ou até mesmo dentro do seu escritório mano é que é mais barato tá você falar aqui com arequinha lembrando que tá em promoção tá caso você não tem as armas vou mostrar aqui as armas ó e o canhão elétrico tá em promoção se não me engano tá com 40 por cento de desconto não para mim não aparece porque eu já tenho ele né mas essa que são as armas que estão disponíveis hoje pé de cabra fuzil militar canhão elétrico escopeta de cano duplo o rifle de elite a escopeta de ataque SMG tática e como eu disse aqui ó os coletes são mais barata aqui tá 450 enquanto que na Amunation se não me me engano tá 500 cada um beleza então você pode estar comprando e adquirindo o seu colete aí super pesado beleza a localização precisa da ganvan tá aqui ó eu falei no terminal tá só você chegar aqui no terminal e vai tá aparecendo seu mapa aí para você tá chegando aqui comprando aí suas armas lembrando também que as armas da ganvan elas trocam todas as quinta-feiras tá quinta-feira passada tinha parecido as mesmas armas tá mas aí essa semana já mudou as armas ou tá mostrando na tela da semana passada com as armas e também dessa semana comparativo aí para você tá por dentro aí do que que mudou o que que tinha na semana passada e o que que tem agora beleza então é isso agora vamos lá atrás do baú do naufrágio tá então fica aí já deixa aquele likezão e bora lá para o baú do naufrágio para quem ainda não pegou sete baús né você coletando sete baús você desbloqueia o traje da fronteira vamos lá então no baú do naufrágio hein galerinha para quem assistiu o vídeo de ontem viu que aqui ontem tinha o terceiro traficante estava bem aqui atrás desse bar né aqui dos motoqueiros aqui esse bar que tem bem aqui e por referência hoje mano o baú do naufrágio vai tá aqui embaixo tá só você vem aqui eu para aqui nessa placa aqui ó de ratão cânion tá mas precisamente aqui no norte chumache tá no mapa você vai descer aqui ó se você quiser você pode até rampar aqui já ó rampa aqui só tem que tomar cuidado porque aqui é meio arriscado você acertar algum carro aqui tá se você tiver exceção pública novamente aqui boa aqui aparece um carro aqui tá um carro especial parece bem aqui aí você vai vir aqui vai pegar essa praia vai descer aqui embaixo para você tá encontrando aqui o baú do naufrágio bem aqui atrás dessa montanhazinha aqui desse pedregulho aqui você vem aqui ó pode parar seu carro sua moto que você tiver você vai vir andando aqui atrás e aqui atrás você vai tá encontrando deixa eu ver se aqui mesmo aqui ó pronto é aqui mesmo vai tá encontrando aqui o baú do naufrágio bem aqui tá esse baú do naufrágio galera ele você coletando sete baús desse aqui tá você vai tá desbloqueando o traje da fronteira que é isso que tá aparecendo aí na tela cada vez que você pega um baú desse aqui você coleta dois mil e que é 25 mil dólares né e mais 2.500 de rp para você tá subindo aí o nível da sua conta beleza se for o sétimo baú você vai pegar o traje da fronteira eles não precisa pegar o sete baú um pouco consecutivo mas coletando sete você desbloqueia o traje da fronteira mano então galerinha essa foi essa essas foram as localizações diárias para hoje tá deixa o likezão se você ainda não deixou se você for inscrito aqui no canal já agradeço de coração aí agradeço também a galera que comentou no último vídeo vou tá mostrando aqui o comentário aí da galera que comentou aí beleza se você quer ver seu comentário aqui mano comenta qualquer coisa aí que é no vídeo de amanhã eu trago aqui os comentários beleza então galera vou ficando por aqui eu sou uma pontes espero que você tenha curtido o vídeo fiquem todos com deus valeu fui